E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui para um mega openpacking do evento aniversário, rapaziada. Como eu expliquei pra vocês o evento ontem, cara, falei bastante, inclusive o vídeo deu quase 30 minutos, cara, foi muita coisa mesmo, mas eu acho que eu consegui passar o máximo de informação possível, que era a minha meta, e então no vídeo de hoje a gente vai dar aquela descontraída, cara, vamos aí testar um novo pack que foi nerfado, que é o pack de 3 mil joias, rapaziada, pra quem conhece pack sabe que nos outros eventos ele sempre veio maravilhoso, ótimas oportunidades de ganhar carta, só que neste evento aqui ele acabou vindo nerfado, porque a melhor carta tem menos de 1% de chance de ser resgatada, rapaziada, e antes a melhor carta era em torno de 2 a 2,85, se eu não me engano, né, então acabou tendo um nerf, mas quem sabe a gente pode ter a sorte de ganhar uma carta dessa no vídeo de hoje, até porque o mínimo é 97, então alguma metagem pode aparecer, beleza? Então, ó, já conto com o like de vocês nesse vídeo aqui que me ajudou bastante, se for novo no canal, sim, tá muito bem-vindo, rapaziada, já se inscreve aí e não se esquece de deixar o like, beleza? Bora pro openpack. Então, na conta, pra fazer essa brincadeira, rapaziada, e antes de começar, eu queria dar dois avisos interessantes pra vocês, tá? Primeiramente, sobre a central do futebol. Eu acabei não passando a informação de quantos over precisava, no caso, ganharia o jogador, caso ele ganhasse a partida. O Rodrigo, no caso, que foi o jogador que eu resgatei na minha conta principal, se o Real Madrid ganhar, ele upa dois overais. Se o Real Madrid empatar, ele upa um overall. E assim é o mesmo com o Witzel, tá, rapaziada? Ou Witzel, não sei qual é a pronúncia certinha, mas é a mesma dinâmica para ambos. Ou seja, se o Real Madrid ganhar, o Rodrigo fica over 100, beleza? Então, tá aí explicada essa questão que eu queria já deixar logo de cara, tudo certinho com vocês. E agora, bora pra brincadeira, porque quem conhece essa conta aqui sabe que eu tô fazendo um time full Brasil, tá, rapaziada? E aqui a gente também está em busca de coins e vê se a sorte está em tira, beleza? Tem aqui 47 mil joias, vou abrir diversos packs aqui da loja, quem sabe alguma mitagem aparece. E também, tá, rapaziada, vou abrir na minha conta principal alguns packs do evento, porque eu praticamente já zerei a primeira semana, beleza? Vamos começar aqui, primeiramente, com esses packs normais, né, que a gente tem aqui. Começando pelo mais básico, que é aquele de 3 mil joias, beleza? Vamos ver o que a gente consegue ganhar, que tem bastante brasileiro, chama bastante atenção para o nosso elenco. Então, se eu ganhar alguma carta, já ajuda demais na nossa seleção do Brasil, beleza? Então, tá aí, pack aberto com sucesso, jogador aniversário francês, já não é legal pro nosso full Brasil. De Roma, cara, quem que é, velho? O Coné, né, rapaziada? Já imaginava, né? Packzinho 97, normalmente vai ser 97 garantido praticamente para todo mundo, beleza? Então, tá aí, o primeiro pack não foi aquelas mil maravilhas, mas ainda temos outras oportunidades, beleza? Vamos, então, nesse packzinho de 4 mil joias, testar como que está ele aqui, né, rapaziada? Pack é negociável, ó, viu o telão, hein? Hum, aí não, né, cara? Brasileiro, pelo menos. Ponto esquerda, o Vini! Ô, rapaziada, mano do céu, absurdo, cara, absurdo, mano, isso aqui foi muita sorte, mano. Caraca, meu irmão, Vini Júnior de 125 milhões de moedas, rapaziada. Mano, já tem nova contratação para a nossa série montando o elenco do Brasil, hein, cara? Ponto esquerda, absurdo, titular demais no nosso elenco, cara. Vamos ver aqui como que estava a porcentagem desse pack aqui, porque eu não tinha olhado primeiro. Não, não é possível, né? Ah, tá, tem aqui para baixo. Ó, 2% de chance, cara. Doideira, hein, rapaziada? Consegui tirar uma carta com 2% de chance e era o Vini Júnior, a lenda, meu querido. Então, ó, já mitamos nesse pack, mas não quer dizer que vocês vão mitar, rapaziada. Se acalma, tá? Esses packs aqui iludem bastante. Então, vamos para agora de 7.500 joias, que a gente gasta um pouco mais, né? Mas quem sabe aparece uma carta interessante, hein? Será que vai ser pior que o primeiro? Ó, é telão. É a do novo evento. O primeiro evento, hum, aí já não é legal, né? Ou, quem que é, velho? O Slotterback? Nossa Senhora! Anton, Anton. Nem sei muito como que é a pronúncia, mas ganhamos a carta dele. E em 17 milhões de clãs, não valeu tanto assim, mas tá bom, tá, rapaziada? Ainda vamos para o último aqui e ver qual vai ser da brincadeira, beleza? Agora vamos para o packzinho de 15.000 joias. Faz um pack bem salgado em questão de joias, mas quem sabe a sorte está ao nosso favor, beleza? Vamos ver aqui a questão da porcentagem. A gente tem 1,25% de ganhar um jogador de Over 101 e 5% de ganhar um jogador de Air 99, hein? Aqui é quase o dobro daquele packzinho de 4.000 joias que, óbvio, será que ele vai ser bom, rapaziada? Acho bem difícil, né? Mas vamos ver no que vai dar. Ó, telãozinho era garantido, é jogador do novo evento, não tem um Haaland, né? Então, eu acho que não vai ser uma carta tão legal não, hein, rapaziada? Ô, louco! Ô, louco! Foi bom! Cara, ainda mais por ser negociável. Essa carta aqui tem chance de upgrade, tá, rapaziada? Vou mostrar para vocês já já, mano. Poxa, velho, foi legal, hein? Hum, não tá valendo nada, hein? Tá valendo nada. 20 milhões? Ele é inegociável? Então, 20 milhões. Caraca, rapaziada, uma carta de 0,99 por 20 milhões de coins que ainda tem chance de up, velho. Eu acho que o pessoal tá meio louco, hein? Caraca, velho, que doideira, hein? Achei que valia bem mais, porque se vocês forem no evento em si, ó, a gente vai aqui no evento aniversário e na galeria, tá? Tá complicado aqui que eu não vi o evento ainda por essa compra. Aí vai acabar aparecendo isso aqui, rapaziada. Mas se a gente for aqui em Prodígios, tá? Vamos selecionar aqui a aba Prodígios. A gente vai ver aqui a cartinha... Não tá a cartinha dele aqui, né? Pelo jeito, não tá. Ou tá... Não tá não, né? Mas tá aqui, velho. Mais um ger se o clube vencer duas partidas das próximas quatro. E mais um ger se ele marcar dois gols nas próximas partidas, caso ele seja atacante. Ou não sofrer gol em duas partidas, caso ele seja meio campista ou defensor, tá? E aquele jogador, velho, ele é um jogador daquele mesmo evento, não é? Vamos ver aqui a característica. Jogador, atletas, Prodígios de aniversário. Ele é sim o jogador. Só não sei porque não apareceu ali na lista, né, rapaziada? E além de tudo, é uma carta mais ou menos, né? A questão de finalização e o passe ali deixa um pouco a desejar. Mas é uma cartinha até legal pra um time inicial, rapaziada. Não sei porque tá tão barato, mas é isso, né? Tiramos a carta dele e a carta do Vini. Que pra mim, mano, foi muita sorte, cara. Ainda mais o Vini nessa conta. Foi simplesmente maravilhoso. Então, a brincadeira nessa conta, rapaziada, agora vamos simplesmente pra aba de Divisão Rivals, cara. Pra onde a gente tem uns packs curiosos, né? Podemos assim dizer. A gente tem um packzinho de jogador já 96 a Gersen por 10 mil moedas do evento que, sinceramente, não compensa, tá? Não faça essa loucura de gastar 10 mil pontos universais por esse pack que, sinceramente, não vale nem um pouco a pena, beleza? Ah, mas é negociável, Cotia, que você vai tirar um negociável que não vale tanto assim, né? A gente tem esse outro pack que a gente ganha aqui um jogador já 96 a 103, que, sinceramente, é bem mais justo do que o outro, tá? Então, esse pack aqui acaba sendo melhor. Em questão de porcentagem, tá legal até, né? Porque o 103 realmente é mais complicado de ganhar. Mas vamos lá, hein, rapaziada? Eu acho que eu vou abrir logo três packzinhos desse, que é o que me chama atenção, hein? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. É, não tem mais nada que me chama tanta atenção aqui. Então, vai ser três packzinhos desse aqui, beleza? Tomara que a sorte esteja conosco, que está com a gente. Ganhamos 2,99 aqui em packs que eu não acreditava. E vamos ver, hein, mano? Será que vem alguma carta legal? Primeiro pack aberto com sucesso. É do novo evento. Hum, italiano. Caraca, mano, se fosse goleiro, rapaziada, se fosse goleiro, mas está legal, velho. Pra tese, 98, não está tão ruim, uma cartinha mais ou menos. Único triste ali é a questão dele estar com aquela foto de registro geral, né, rapaziada? Meu Deus, de RG, né? E, mano, mas vamos lá, velho. A gente tem busca aqui de um brasileiro que seria muito bom, Lúcio, qualquer outro brasileiro, Maicon, Zé Roberto, né, que faria boa pro nosso elenco. Mas vamos lá, velho. Mais um telãozinho. É ídolo. Hum, português. Ponta direita. Caraca, mano, quem que é? Ah, mano, qual foi? Tem chance de vender esse evento? O que que eu quero? Centuriões, cara. Eu quero um ídolo de evento melhor. Olha isso, rapaziada. Pior que nem mostra aqui, né? Nem mostra que vai vir desses outros eventos. Inclusive, esse design que eles colocaram aqui engana, né? Mas se a gente for ler ali, ó, está escrito atleta de versão mista. E aqui está o design do novo evento. Cara, esses caras é complicado, hein, rapaziada? Esses caras é complicado, mano. Mas vamos lá, né? Vamos pro último pack. Quem sabe agora aparece alguma carta melhor. É do evento. Não é brasileiro. Zagueiro. Do Ajax. Quem que é aqui, rapaziada? E ratou. Mais um jogador prodígio. Assim, não é tão ruim. Mas também não é tão bom. Mas está aí, né, rapaziada? Mais um jogadorzinho legal. A gente vai deixar ali pra talvez fazer outro vídeo. Sei lá o que a gente vai fazer com essa carta. Eu só sei que eu vou recolher aqui mais algumas joias, né? Pro próximo vídeo ou pra próxima hora que a gente for testar os packs, beleza? Sendo bem sincero com vocês, rapaziada, eu acho que os packs ainda estão bem nerfados. Mesmo eu conseguindo tirar umas cartas igual eu tirei, cara, não se iluda com isso. Infelizmente, não, felizmente, pra mim eu tive sorte. Mas não é porque aconteceu comigo que pode acontecer com vocês. Então, talvez não seja mais viável vocês fazerem isso que eu fiz, né? Cara, a gente só testa aqui, vê como que está a brincadeira. É mais pelo entretenimento, podemos assim dizer. E é isso, né? Vamos aproveitar que a gente está aqui com bastante joias ainda, que são 20 mil joias. E no evento, aqui pela parte do promoção relâmpago, né? Tentar buscar aqui uma promoção interessante, ó. Temos essa de 2 mil joias, que eu acho que eu vou abrir. E, ó, uma de 6 mil joias. Que 101. Nossa, o pior que eu vou ter ger 100 também, né, rapaziada? Tem algum brasileiro, cara? Se tiver um brasileiro aqui, me chama a atenção. Vamos lá, vai, 2 mil joias, né? Vamos parar de negar, rapaziada. Só 2 mil joias. Vamos ver o telão. Hum, telão. Nossa, é croata, velho. Zagueiro. É o Vida, né? Realmente, cartinha do Vida aqui não chama tanta atenção. Aqui é o 98 garantido, custa 6 mil joias. Bora pra brincadeira sem perder tempo. Acho que não vale a pena, tá, rapaziada? Porque só tem chance de vir no máximo 101 e normalmente só vai vir 98. Mas, olha. Mano, é o Courtois? Insano, rapaziada. Porque valeu a pena, cara. Porque essa cartão Courtois é um dos melhores goleiros disparados do game, velho. Caraca, rapaziada. Mano, tá absurdo. Hoje a minha sorte tá legal, tá? Hoje a minha sorte está muito boa, velho. Caraca, meu irmão, Courtois é lenda demais. E bora que ainda tem 12 mil joias, rapaziada. Mano, até eu tô me impressionando aqui, ó. Um packzinho de 3.500 joias. Interessante. O resto aqui é tudo FC Points, beleza? Então vamos lá, packzinho de 3.500 joias sem enrolação. Tomara que venha em telão. Ó, telãozinho. Hum, evento Tox. Hum, inglês. MC. O Belly? Ó, se fosse o Belly, rapaziada. Ô, louco! Caraca, do 27, velho. Ainda mais que é negociável, né? É uma carta negociável. Mano, cara, hoje tá legal, rapaziada. A minha questão de sorte hoje tá legal, velho. Tô tirando algumas cartas até interessantes, né? Vamos ver se tem mais alguma oferta aqui. Com joias temos mais uma, né? Vamos ver a questão aqui da porcentagem. Mais ou menos, assim, né? Não tá aquelas mil maravilhas, mas quem sabe a gente consegue uma metade. Porque hoje a minha sorte tá em dia, hein? Vamos lá. É do evento Tox. Hum, bandeira já não é legal. É o Tapsoba. É o Tapsoba, hein, rapaziada. Pra finalizar, então, aqui nessa conta, Tapsoba já é 93. Infelizmente não foi aquelas mil maravilhas. Mas quem sou eu pra reclamar depois de toda essa sorte que a gente teve nesses packs, né, rapaziada? Então, agora, bora pra minha conta oficial que tem mais uns packs pra gente abrir lá. O que é o mais louco, rapaziada, é que na conta do meu irmão eu tive bastante sorte. Mas quando chega na minha conta, meu amigo, negócio é diferente, né, cara? E aí parece que sabe dessas coisas. Mas vamos lá, velho. Ainda a gente tem uns packs pra tentar a sorte. Quem sabe apareça aqui pra gente, né? E bora ver no que vai dar. Primeiro packzinho aqui. Vamos abrir esse de 3 mil joias, tá? Mano, se vinha a cartinha do Bale, cara, eu fico maluco, velho. Porque ele é disparado um dos melhores jogadores que lançou nesse evento, né, velho? Uma carta realmente fora do comum. E vamos ver, hein? Ó, é do evento. Hum, mas não, né? Aí a gente já sabe que não é coisa boa do Girona ainda, cara. Quem que é, hein? É, rapaziada. Aqui é garantia 97, né, velho? Ainda mais que a porcentagem tá quanto? 50% de chance de ganhar 97. Então, realmente, aqui tá um pouco de garantia 97, né? Nessa conta aqui eu não tenho tanta joia pra ficar esbanjando, né? Mas tá legal. Vamos aqui, então, nessa aba do Division Rios abrir apenas um packzinho desse aqui. Acho que não vale a pena, mas vamos aí pelo entretenimento, né? Quem sabe agora um carinha mais ilegal, interessante, e aí? É, eu acho que aí não é legal, não, hein? Ponta direita. Nossa senhora, o time não ajuda nem um pouco. Ah, 96. É, não foi tão ruim, mas não foi tão bom. Não, foi horrível, né? Foi horrível. O mínimo era 96. Foi horrível, cara. Agora que eu tô lembrando. Ai, aí o mínimo era 96. Ah, não foi tão ruim, não foi tão bom. Foi horrível, cara. Você tá louco. Aqui a gente fez o Rodrigo, né? O Rodrigo ainda... Tô deixando o Salah ainda no lugar do Rodrigo, né, rapaziada? Porque o Salah tem a questão ali da perna invertida, né? Que o Rodrigo acabou atrapalhando um pouco. Mas estamos aqui, ó. Vamos abrir primeiramente este pack do evento, de completar 10 minijogos. Fiz rapidinho, tranquilo, em dois dias de evento. E não veio nem telão. Nossa senhora. Ah, não. Ah, tá. Não é garantido, rapaziada. Eu pensei que era garantido 94, velho. Fui trollado. Mas deu pra perceber que esse pack sempre se renova, tá? Então já tá aí a dica pra vocês, rapaziada. Esse pack sempre se renova. E bora, então, pra fazer o último chute pra pegar a recompensa final dessa primeira semana, tá? Meio que zerando o evento dessa primeira semana. Não tem muito o que eu ficar fazendo ainda, né? E bora ver no que vai dar. Ó, aqui veio 100 mil joias. E agora é a hora da brincadeira, hein? Se bem que não é um pack tão interessante, né? 97, já é assim, ali. Não dá tanta esperança de algo bom. Mas vamos ver no que vai dar, ó. Quando o evento era o mínimo, né? Ah, não. Pelo menos dá pra deixar na classificação verde, né? Vamos pensar pelo lado positivo. Poxa, e aí do céu. Isso é que complica demais, cara. Eu falei pra vocês, rapaziada. Eu vou na conta do meu irmão, que meu irmão não joga mais, né? Por isso que eu fiz a nova série lá. E eu tiro cartas boas, recepcionais. Vou na minha conta, ganho a mesma carta repetida. Que é horrível, velho. Que é horrível. Mas faz parte, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe. Deixe que likezão que me ajudou bastante. E deixe nos comentários aí quem vocês tiraram nos packs novos aqui do evento, beleza? Eu acabei tendo bastante sorte na conta do meu irmão. Mas na minha principal foi só F. Mas faz parte, beleza? Deixa o like, se inscreve. Valeu. E fui!